Eu sou o Nicolas do 3º C e vou falar sobre a autoindutância. É um fenômeno que ocorre quando o campo eletromagnético gerado pela corrente no circuito induz uma tensão no próprio circuito. A autoindutância é uma propriedade de um circuito, geralmente uma bobina, que causa uma mudança na tensão quando a corrente muda. Isto acontece devido ao efeito magnético causado pelo fluxo da corrente. A autoindutância pode ser medida em RSH. Quanto maior for a área do circuito, maior será sua autoindutância. Para evitar uma autoindutância elevada, que pode ser indesejada no caso de correntes variáveis, a fonte no circuito pode ser ligada com dois fios colados um no outro, que ligam o dispositivo à fonte. Isto reduz a área interna do circuito. Olá, eu sou Maria do Socorro do terceiro ano C e vou falar sobre a indutância. No eletromagnetismo e na eletrônica, a indutância é a tendência de um condutor elétrico se opor a uma mudança na corrente elétrica e flui por ele. O fluxo de corrente elétrica cria um campo magnético ao redor do condutor. A intensidade do campo depende da magnitude da corrente e segue qualquer mudança na corrente. Pela lei da indução de Faraday, qualquer mudança no campo magnético através de um circuito induz uma força eletromatriz, EMF, voltagem, nos condutores, processo conhecido como indução eletromagnética. Essa tensão induzida, criada pela mudança da corrente, tem o efeito de se opor à mudança da corrente. Isso é determinado pela lei de Lenz e a voltagem é chamada de EM. Música 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 Música